Contar pra vocês que eu também adoro um chimarrão e o meu chimarrão, já que também é o invertido, demora aproximadamente um minuto pra fazer, viu? Com mais um detalhe importante, né? Nunca deixe ferver a água. Por que isso? Porque depois você acaba queimando a erva mate, aí pega um gostinho ruim. Então, uma temperatura é claro, né? Alta, mas não deixe ferver, daí o chimarrão fica simplesmente maravilhoso, gostoso demais. Mas eu curto chimarrão, não vou dizer o dia todo, mas todo começo de manhã, com certeza absoluta. E com um chazinho, com um chazinho sempre faz bem, não faz? Tem aquele que acalma mais, que deixa a gente mais agitado também. Isso é muito bom, chimarrão. Parabéns, chimarrão, pra você, então. Domingo é o seu dia, domingo é o dia do chimarrão. Pra você e pra sua família, obrigado pela companhia aqui no Jornal do Almoço. Amanhã o Jota começa um pouquinho mais cedo, hein? 15 para o meio-dia. Valeu, gente? Gigante abraço pra todos e até mais. E aí 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 E aí